Olá pessoal do YouTube, esse é o Priscila, o vídeo de hoje eu estou aqui com mais uma vez de volta, mouse, mouse, e de volta aqui em todo jeito em ação, hoje pra gente ter uma olhada em mais uma missão aqui pro jogo, essa missão aqui, mano, invasão, a gente vai, né, salvar meu primo retardado, porque, né, Boca, é, o nome dele é Boca, não o nome dele, o apelido dele, né, acho que todo mundo já conhece ele, né, quem não conhece, não conhece, cara, não gosto dela, então, vamos olhar essa missão aqui, o link dela tá na descrição, as informações do autor também, vamos ver então como é que é aqui o lance, cara, o que será que Boca aprontou agora, né, nunca saberemos, né, não saberemos, vamos saber agora, minha salada vai ficar uma delícia, sem ideia, feia, vocês sem dúvida, ai, eita, celular tocando, é, anda com a arma dentro de casa, tá certo, querida, você podia ser Priscila, atenda o celular, vamos lá, e não, na vida real eu não ando com a arma dentro de casa, tá, minha arma deu, chamada de boca, Ah, oh, não, Pris, eu estou preso, ah, mano, vou ter que invadir a delegacia, já tô vendo, já sei o que é, ai, meu Deus do céu, cadê eu, eu tô lá no, ô, querida, a cancine é aqui, volta pra cá, não consegue, né, celular tocando, oxê, eu desliguei na cara dele, foi, que deselegância, mentira, eu vou te pegar, é, mano, vamos lá salvar ele, porque ele é meu primo, né, por favor, Pris, deixa ele lá, cara, o que vocês acham, deixa ele lá, Última vez, é, mano, nossa, cara, é pra invadir a delegacia, faz isso não, velho, na moral, aí é muita sacanagem, saia de casa, tá, cara, vamos sair, sai, delegância, vamos fazer agora, tá, chegar aqui no pontinho, chega na delegacia, deve ser do Los Santos, né, provavelmente, sim, vamos lá então, cara, ô, mouse, mouse, Erre, é, vocês sempre falam pra mim, ai, prigo, coloca aquele mod aqui, tira isso aí, isso, porque, cara, é porque eu desinstalo muito o Sanan, desinstalo de novo, aí é uma confusão, eu instalo muito o mod, né, por causa dos vídeos e tal, acaba que eu esqueço de instalar tudo, esqueço mesmo, então, né, fica assim, né, resolve, cara, vamos lá, vamos indo pra lá, então, vamos resgatar meu primo retardado, acho que a gente vai invadir a delegacia, né, porque ele tá preso, como que a gente vai tirar ele de lá? de lá, né, porque, como é que eu vou? Não vou conseguir, né, vamos indo, cara, será que vai ter muito original? Não sei, cara, por favor, não, ai, meu Deus do céu, vamos chegar aqui e salvar a boca, eu vim com o carro mega preparado, rápido, vai dar super certo essa fuga, né, opa, com licença aí, meu senhor, entrem na delegacia, vamos entrar, cara, eu já vou com, vou com arma não, né, o que que vocês tão fazendo aqui? Oxi, mama, agora lascou, mas se lasquem aí, não, os caras querendo brigar comigo, gente, tô fazendo nada, ó, entrando aqui, né, na elegância, essa galera, essa galera, beleza, tudo tranquilo, né, policial, tô fazendo nada aqui, cheguei, posso ir ver meu amigo? Que é primo, os policiais tão bem, né, podem entrar lá e ver seu amigo, tá, policial, militar, obrigado, cara, tá, vamos seguindo aqui o checkpoint, né, beleza, oxi, o que que eu tô fazendo aqui, hein, Ei, mano, o que que a boca tá fazendo aqui, hein, mata o policial e rouba as suas roupas, mano Você tá dançando, velho, as ideias, ah, mano Vem cá, policial, me dá tua roupa, ah, não, velho, ah, não, a polícia percebeu Morre, morre, mano Pega a roupa Beleza Até a máscara coloquei Ai, cara, policial, mano Ah, não E aí, gente, tô com arma não, hein Sou policial, cara Siga o checkpoint, vamos lá, e aí, galera Uh, amizade Falsidade do caramba Ai, cara Abra a porta da prisão de boca, usando o PC Mano, tá cheio de policial aqui, vai dar muita merda Vamos ver, merda, todo mundo descobriu Foi o que eu disse Que abriu a porta Ai, ai, socorro Como é que eu vou fazer isso aqui? Ai, tem como não Socorro, manhinha Ai, morre Morre, diabo Morre, morre Ah, mano, eu vou morrer Isso aqui tem como não É minha vida É impossível É minha vida É minha vida É minha vida Socorro Corre, animal Corre É pra ir pra onde? Ai, eu não sei pra onde tem que ir Ai, ai Ai, moinha Ai, eu tenho que ir pra onde? Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ah, morri Não tem como não, mano Não tem como não Só corre isso aqui Ó, minha vida Ah, me ajuda, cara Tem que ter rage Vamos, Genivaldo Vamos, Genivaldo Ai Soltei Toma essa arma Nossa, cadê a boca, mano? Ô, boca Meu Deus do céu Ai Corre, Genivaldo Corre Ai Sai da prisão, ai Sai Nossa, sai aqui já Tô feliz Ai, entra no carro Entra no carro, animal Entra no carro Vamos, boca Vamos Vamos Rápido Rápido Vai logo Ah, não Sai, sai, sai 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 pra lá Opa, aqui Opa, aqui O carro vai explodir Não, tira, não Socorro Sai Sai pra lá, cara Sobe aí Vai, mano Bora, carro Agiliza aí Ah, mano Vai ver os carros da ragatanga Sai Sai, polícia Anta Opa O jogo ali parou de funcionar Ai, meu Deus do céu E eu acho que é porque eu tô com o carro Eu não sei Eu vou testar agora Vamos testar Sai pra lá, mano Na moral, isso aqui não consegue, né Tem que ser com o carro Ou seja Culpa de boca Né, cadê boca? Nunca saberemos Vai explodir essa bexiga Sai, animal Oh, xoxi Sai Vocês Eu acho que é porque boca tá comigo Eu não sei, cara Mas tá parando de funcionar Quando eu chego naquele checkpoint ali Oh, mano Na moral Vaz Sério Oh, boca Vem cá Me deixa Matem boca Ah, meu Deus Se eu não tivesse Mataram boca Boca Opa Opa aqui Opa aqui Nem Nem Não consegue mesmo, né Vamos tentar de novo, cara Vamos ver, hein Vamos ver Ó Não sei, galera Tá parando de funcionar direto, cara Eu não sei o que é Mas eu acho que ali Às vezes eu ia fugir, né O finalzinho da missão já Então, mesmo assim Eu vou apostar a missão Porque eu gostei da missão E... Mas infelizmente Tá acontecendo isso Eu não sei o que é, cara Provavelmente não é no meu jogo não, tá Porque... Né, eu gravei várias missões agora E não deu pra ver nenhuma Não sei, cara Pode ser alguma coisa na missão Eu não sei O autor que vai poder falar aí pra vocês Nos comentários, né Que foi o autor que me mandou Lá na página do canal Tá aqui na descrição do Facebook E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente aconteceu isso, né É porque A gente tem que entender Que o Ticilo não consegue fazer as coisas sem bugar Vocês viram ali que eu buguei o final Não adianta, né Eu tento Mas às vezes eu não consigo Né, a cada seis vídeos Três saem de quatro Cinco, né Saem bugado Então É isso Ai, meu Deus do céu Não tinha aquela avaliação aí Comenta Ah, que buga tudo Ah, que tá no bug Tchau Até o próximo vídeo É, né Bug Tchau